Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar food, 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, que vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais baratas. A Juve está em 6, foda-se como é que é possível ali, estão a dizer aí que não precisa do Ronaldo, né? Não precisa do Ronaldo, está bem, está bem. Manda um oi para mim, eu sigo-te no TikTok. Oi, Arga, boas, boas. Olha, Icardi, Alarico. Bora lá abrir aqui um Jumbo Premium Gold Pack Untradable. Vamos ver o que é que sai aqui, estamos à procura de cartinhas da promo, meu. Tá aqui uma fumarada. Olha o Bebo! Olha o Bebo! Olha, Bebo! Foi bom. Por cartão, estás a entender? É muito bom. Board, para começar, inglês, CDM, Anderson. Anderson é um jogador muito, muito importante no que toca mesmo. O Jalow é bom, deve ser muito, muito bom o Jalow. Ah pá, não me digas. Não me digas. Não me digas. Ei, a maltinha, já temos que resolver aqui o... Já temos que resolver aqui um... Um Anderson Untradable, pá. Não, tá na porrada. Fiz quatro jogos com ele e é muito bom. No um para um. Olha, bordozinho aqui. Português. André Silva. Ok. Não sei se é repetido ou não. Vamos ver. Não é repetido. Ok, top. Bora, bora. Muito obrigado, Jumai. Grande, grande abraço. Abro sim, falo aí, Macedo. É só mandar a share play. Seja de player pick, seja do 85+. Bem, malta, vocês votaram. 51% no sim, 49% no não. Vamos começar então aqui a abrir o 85+. Bora lá, 85+, na minha cota principal. É 88+, Belga da Proina. Não. Lukaku, meu. Lukaku 88, pá. Podia ter sido melhor, malta. Podia ter sido melhor. É verdade. Vamos lá. Vamos lá. Tem que bater promo. Anda lá. Não é promo, mano. Eu não consigo sacar promo, meu. Faço pelicueta, meu. Mais valeu ter dado o Christensen. Pá, foi mesmo ao lado, meu. Foi mesmo ao lado, pá. Bem, malta, vamos lá começar então aqui a abrir os pecs. Vamos começar pelo Rare Electrum Tradable. Ai, 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 ai. Será que vai dar bom, maltinha? Será que vai dar bom? Eu pergunto-me. Será que vai dar bom? Rare Electrum Players Pack é o primeiro destes oito pecs que vamos abrir. Pecs muito bons. Walkout Team of the Week, inglês. É o Madison, né? Não é bem... É bem um walkout. É walkout 84. Madison, para começar, é tradable. Não é jogável, é verdade. Mas será que pode vir promo atrás disto? É a minha pergunta. Temos um walkout já. Um já está. Os Team of the Group Stage não sobem, Pop. Não sobem. Só os Routo da Knockout. Vai, malta, vamos ver o que é que vem atrás do Madison. Siga lá. Muniain. Godpalhinha, né? Uns pratas aqui que podem valer aqui para SBCs de liga. Eu ainda nem comecei a fazer SBCs de liga. Ah, ele abriu o untradeable. Oh, mano. Oh, bro. Isto tem que acabar, EA Sports. EA Sports. Eu abri o tradable. Eu não quero que tu troques automaticamente para o untradeable. Sua vaca. 50k em um de 100k. Bora lá, EA. Bora lá. Bora lá. Oh, pack de 50k para o trade. Vou lá, anda. Oh, mano. Nem bordo, meu. Um pack de 50k para nem bordo. É, mano. Nem bordo. Oh, pá. Isto é ridículo mesmo. Ridículo. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. 6 packs. Um pack de 50k, 100k, mega pack tradable, mega pack untradeable e um pack de 100k tradable. Bora lá. Pack de 100k tradable, EA. Abençoe, EA. Walkout e meu fran... Nem para ser o Griezmann. Nem para ser o Griezmann. Nem para ser o Griezmann. Mas, é outro walkout, malta. Dois já lá estão. Precisamos de mais dois walkouts. Vamos abrir o untradeable. Por isso, vamos abrir o tradable sabendo que é untradeable. Estamos à procura de mais um walkout. E este é bordo. Uruguai. E Coates! Seba! Vamos, Seba! Coisa linda. Olha. Olha, abre... Agora abriu o tradable. Como assim, meu? Agora eu abri o tradable. Tinha um pack igual a untradeable e ele não abriu o untradeable primeiro. Mano, vai entender a EA. Tipo, impossível entender a EA. Impossível. Impossível entender esta EA, mano. Impossível. Impossível entender a EA, mano. Isso me irrita! Malta, agora temos o untradeable mega pack. Falta um walkout para pagar a Prediction, mas queremos muito mais. Temos walkout. A Prediction vai pagar, é! E temos aqui Castiles. Já não se acaba um Castiles há muito, muito tempo, meu. Muito, muito tempo. Está lá. Paga no SIM. 4 walkouts. Ok. Está pago. Castiles. Vamos ver o que é que vem atrás. Anda lá, Castiles. Castiles. Gerardo Moreno. 2 walkouts, meu. Epá. Malta. Não está a vir nenhuma carta super cara, muito boa, mas está a vir material. Não podemos negar. Não podemos negar que está a vir material. Legal. Isso é mais importante. Bem, maltinha, 3 packs, 85 mais, pack de 100k e pack de 50k. Vamos começar pelo 85 mais. Estamos à procura de uma carta da promo. Desesperadamente. Não é aqui que vamos chacar. É uma borda apenas. No 85 mais chacamos. Tiago Silva. Meu Deus. Ai, 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 ai. Eu ainda mandei um Enderson 84 nisto. Eu sou mesmo muito burro. Meu Deus do céu. Será que um dia eu vou vencer na vida? Bem, malta. Vamos lá. Pack de 50k, untradeable. Anda lá, ai, ai. O bordo, meu. Pá, como? Pelo menos é o Cavani e não é o Coates outra vez, pá. Pelo menos isso, meu. Pelo menos isso, meu. Fogo. Fogo. Ai, lendo, blá, 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 blá. Fogo. Já sabe, meu. Que isto aqui é uma pouca vergonha, pá. Fodeu de vez! Brozovic e Zietsch. Isto é um 84 garantido, malta. Atenção. Vamos ao segundo pack de 100k. Bora. Come on, EA. Tens que dar promo. Não tem como. Walkout 88 mais. Brasil. Neymar. Vá, EA. Neymito. No segundo. É do Brasil. Está lá, Neymarzão. Está zonda. País do futebol. Até gringo sambou. Tocou, Neymar é gol. Não para. O pai está on. Vamos, Neymar. Três packs. Vamos abrir o último, que é o pack de 100k. 37% de voto no sim, 63% de voto no não. Seja o que Deus quiser, meu. Não, mano. Nem walkout, bro. Num pack de 100k, mano. Harry Maguire! A sério, bro. A sério, mano. Eu não consigo sacar uma carta da promo. Eu não vou sacar uma carta da promo na minha conta. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza. Que eu não vou sacar uma carta da promo na minha conta, malta. Eu tenho a certeza. Quer me fuder, me beija, caralho. Eu tenho a certeza. 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 Tchau.